Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Run Fun. Para o treino de hoje vamos precisar do colchonete, um elástico e um peso. Vamos ter três blocos com três exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco com intervalos de 30 segundos no final de cada bloco. Primeiro bloco, primeiro exercício, é o abdominal infrabike. Então, deitou, elevou as pernas e o chão, vai fazer, simular o movimento de pedalada. Vai manter o movimento durante 40 segundos. Segundo exercício, mantém aqui deitado, é o abdominal infra com as pernas flexionadas. Então, deitou, mantém uma pequena flexão aqui nos joelhos, elevou as pernas, sobe até lá em cima, vai subir o quadril, subiu, voltou, desce devagar, sem encostar o pé no chão. Então, repete o movimento durante 30 segundos. Terceiro exercício, é a prancha escalador. Apoiou as mãos no chão. Mantenha o braço aqui na linha e na largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Vai trazer uma perna até aqui, próximo do cotovelo. Sem encostar o pé no chão, voltou. Repete do outro lado. Alternadamente, durante 30 segundos. Finalizou, descansa 30 segundos e repete o bloco novamente. Vamos lá? Abdominal infra. Bike. 40 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Força, vamos. Força, bora. Força, bora. Vamos. Força, bora. Abdominal infra. 30 segundos. Com os joelhos flexionados. Preparou. Valendo. Vamos lá. Força. Bora. Aí. Prancha, escavador. 30 segundos. Preparou. Valendo. Bora. Força. 10 segundos. Aí. 30 segundos. Vamos repetir o bloco novamente. 10 segundos. Já prepara. Abdominal bike. 40 segundos. Valendo. Bora. Força. Vamos. Bora. Força. Vamos. Bora. Abdominal infra. Com os joelhos flexionados. 30 segundos. Valendo. Bora. Força. 1 segundos. 1 segundos. Aí. Bora. Prancha, escalador. 30 segundos. Preparou. Valendo. Bora. 1 segundos. Força. Vamos. 30 segundos Vamos para a última rodada do primeiro bloco Retoma o fôlego Já vai preparando Abdominal bike 40 segundos Valendo, bora Vamos Bora, força Vamos Vamos Abdominal infra 30 segundos Valendo, bora Vamos Vamos Forçar Aí Prancha Escalador Para finalizar o primeiro bloco Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Aê Aê Bora Vamos para o segundo bloco Primeiro exercício O agachamento sumô Com remada alta Afasta Afasta os pés Um pouco mais largo Que a largura dos ombros Ponta dos pés Voltadas para fora Pegou o peso Segurou o peso aqui na frente Vai jogar o quadril lá para trás Selecionando os joelhos Mantendo o tronco Mantendo o tronco reto durante todo o movimento Então desceu Subiu Traz o peso Até próximo do queixo Mantendo os cotovelos voltados para fora Desceu Agachou Subiu Sobe o peso Sobe o peso Vai repetir Durante 40 segundos Segundo exercício É o afundo Mantém os pés paralelos Vai avançar uma perna Vai descer Sem avançar O joelho da perna da frente Aqui e o outro para frente Então desceu Agachou Subiu Vai repetir O movimento 30 segundos De um lado Troca o lado Mais 30 segundos Terceiro exercício É a ponte com puxada de pano Aí aqui a gente vai precisar de um pano Ou quem quiser fazer também Dá para fazer só com a meia Pega o pano Pega o pano Sentou Apoio Apoio os calcanhares aqui em cima do pano Deitou Eleva o quadril Vai Estender a perna Fazendo o pano deslizar lá para frente Estendeu Sem encostar Voltou Vai repetir o movimento Vai repetir o movimento Durante 40 segundos Finalizou 30 segundos de intervalo Repete o bloco novamente Vamos lá Agachamento Sumou Com remada alta 40 segundos 40 segundos Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Forçar Joga o quadril lá para trás Tomou Tomou Bora Mais 10 segundos Forçar Forçar Afundo 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Bora Forçar Forçar Vamos Troca o lado Bora Valendo Bora Valendo Forçar Força Força A A A Ponte Ponte Com Puxada De pano 40 segundos Preparou Valendo Valendo! Bora! Força! Vamos! Força! Aí! 30 segundos! Retoma o fôlego! Bora! Respira! Já vai preparando! Agachamento sumô! Com remada alta! Preparou! Valendo! Bora! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! lá pra trás, bora, forçar, aí, afundo, 30 segundos cada lado, preparo, valendo, bora, tá, vamos lá, forçar, troca o lado, bora, valendo, forçar, aí, ponte com puxada de pano, preparou, bora, valendo, vamos lá, vamos lá, forçar, bora, vamos lá, 30 segundos, e vamos pra última rodada do segundo bloco, retoma o fôlego, já vai preparando, agachamento sumo, com remada alta, preparo, bora, valendo, vamos, bora, joga o quadril lá pra trás, vamos, vamos, aí, aí, afundo, 30 segundos, 30 segundos cada lado, preparo, bora, valendo, vamos, vamos, troca o lado, bora, preparo, valendo, bom, vamos, forçar, bora, e aí, para finalizar o segundo bloco, ponte com puxada de pano, preparo, valendo, bora, vamos, vamos, forçar, bora, mais 10 segundos, para forçar, para forçar, aí, segundo bloco finalizado, agora, vamos, para o, terceiro e último bloco, primeiro exercício, é o desenvolvimento com peso, pega um peso, em cada mão, mantém os braços aqui na lateral, cotovelos 90 graus, vai estender o peso, até um encostar no outro, subiu, e volta para a posição inicial, vai repetir o movimento, durante 40 segundos, o segundo exercício, é a flexão de punho com elástico, pega uma cadeira, um banco, vai pegar o elástico, segurou com uma mão em cada ponta, vai pisar aqui no elástico, apoia os braços aqui, apoia nas pernas, mantém aqui, o elástico puxando o punho para baixo, vai fazer o movimento, subindo o punho, então, flexiona o punho, e volta, segurando a resistência do elástico, flexiona, e volta devagar, durante 40 segundos, o terceiro exercício, é o tríceps bilateral, então, pega o elástico, mantém os cotovelos, numa flexão de 90 graus, estende os braços aqui, na lateral, vai fazer o movimento de extensão, então, estende, esticando o elástico, e volta, sem perder a posição inicial aqui, então, mantém o braço parado, faz só o movimento de extensão, volta, mantém o braço no mesmo lugar, estendeu, voltou, vai repetir o movimento durante 40 segundos, finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente, vamos lá, desenvolvimento com peso, 40 segundos, preparou, fazendo, forar, forçar, forçar, aí, flexão de punho com o elástico, o tempo, preparou, valendo, bora, forçar, vá, vamos, forçar, mais 10 segundos, Tríceps bilateral, 40 segundos, preparou. Valendo, bora. Vamos. Forçar. Vamos. 10 segundos. Aí. 30 segundos. A gente retoma o bloco novamente. 10 segundos. Já vai preparando. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Selecção de punho. 40 segundos. Preparou. Vamos. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Forçar. 10 segundos. Tríceps bilateral. Tríceps bilateral. Tríceps bilateral. Preparou. Vamos. Valendo. Vamos. porção. Vamos. Vamos. Tomou. Aê. Trinta segundos. Vamos para a última rodada. Eu tomo o fôlego. Dez segundos. Já prepara. Desenvolvimento. Preparou. Falendo. Desenvolvimento. Força. Vamos. Desenvolvimento. Bora. Aê. Selecção de punho. 40 segundos. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Preparou. Valendo. Bora. Força. Vamos. Mais dez segundos. Bora. 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 Aí, tríceps bilateral para finalizar, preparo, valendo, vamos forçar. Vamos. Bora, mais 10 segundos. Aí. É isso aí pessoal, finalizamos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo treino.